Oiê! No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês como colocar vários links na bio do Instagram de vocês pelo celular. Mas antes de dar essa dica, eu já vou pedir pra você que tá aqui pela primeira vez, ou ainda não é inscrito por alguma razão, se inscreve aqui no canal agora e também aproveita pra ativar o sininho pra que o YouTube te entregue os meus próximos vídeos. E também não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar com a divulgação desse vídeo. E agora vamos pra dica. Vocês vão procurar no Google Chrome por Linktree. Agora o próximo passo é clicar ali no botão verde onde diz Inscreva-se no Instagram. Aqui você vai colocar o nome do seu usuário e a senha que você utiliza no seu Instagram. Eu vou fazer o meu login aqui e em seguida volto com vocês. Pronto, agora ali ele vai te pedir pra selecionar um plano. Nós vamos continuar aqui com o Free. Pronto, assim que você cadastrar o seu login, senha e e-mail, ele já vai gerar um link pra que você possa colocar lá na bio do seu Instagram, contendo todos os links que nós vamos adicionar agora. Então agora, vou clicar ali em Adicionar Novo Botão ou Novo Link. Pronto, ele apareceu ali. Agora eu vou clicar em Título e vou digitar ou copiar e colar o título que eu desejo que apareça neste link. E agora aqui na parte de baixo, eu vou copiar e colar um link que eu desejo que apareça lá na minha bio. Pronto, agora eu vou marcar esta caixinha que aparece aqui do lado. Ficou verdinho. Perfeito. Agora, pra adicionar um novo link, eu vou clicar aqui embaixo em Adicionar Novo Botão. Aí eu vou colocar o título. Embaixo eu vou colar. E vou marcar esta caixinha de diálogo. Aqui eu também posso fazer a alteração da ordem desses links. Eu posso mover o de baixo pra cima e o que está aí em cima, colocar para baixo. Então aqui vocês podem acrescentar quantos links vocês desejarem. E rolando mais aqui pro ladinho, ele vai me dar uma prévia de como vai ficar esses links lá no meu fit. E agora voltando aqui, se eu clicar em Configurações... Aqui vocês tem a opção de mudar de cor. Olha só, vou selecionar esse pretinho aqui e vou rolar aqui pro lado. Deixa eu pegar uma outra cor aqui e vou rolar aqui pro lado. Então vocês podem selecionar a cor que vocês desejarem aqui. Então agora o meu próximo passo é selecionar este link. Eu vou clicar em cima dele e ele vai me dar essa tela aqui. Vou copiar... E vou colar lá no meu Instagram. Vou clicar aqui em Editar Perfil. Ali onde diz Site. Eu vou colar esse link. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E prontinho. Ele vai encaminhar a pessoa que clicou nesse link pra aqueles links que nós acabamos de criar aqui agora. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer. E agora eu vou clicar nele aqui pra vocês verem como que ele vai aparecer.